Segundo oi Sangseia Awakening, nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês aí algumas novidades interessantes que saem nas notas de atualização do servidor chinês. Também vamos falar as postagens recentes aqui do Sangseia Koki. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Néibora. Pra começar, eles já anunciaram que quarta-feira teremos os eventos do Contra, né? Finalmente o Contra chegará aí pra gente. Eu vou deixar nos cargos o vídeo do Contra, né? Mostrando os eventos dele que eu já apresentei aqui pra vocês em dois vídeos. Vou deixar um dos vídeos pra vocês verem como é que foi do chinês, beleza? Então fica à vontade aí, depois de ver esse vídeo, dá uma colada lá nos vídeos dos cargos. Esse daqui, tá? Que eu apresentei o evento do Contra e tal. Então, se vocês quiserem já adiantar, fiquem à vontade, beleza? E não sei se vai vir igual, não sei se vai vir as skins deles agora. Isso aí é um mistério, talvez amanhã nas notas de atualização poderemos saber. E eles já anunciaram aqui também os novos banners da semana, né? Doku Divino e Kamos Divino. São dois personagens super OP na vibe aí do Shuro Divino. E tá no lance, né? Da vibe do Shuro Divino. Estamos na vibe Divino essa semana. Então seria isso. Dois personagens muito OP, né? Fica ligado aí, porque nós temos o Neuro e o Shuro Divino. E não saiu nenhuma informação que terá alterações dele por enquanto. Outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês. É referente aqui, né? Não esqueça de fazer aí a sua compra do pacote de 10 diamantes, né? Óbvio. Não esqueça de dividir, porque o Neuro vem aí a qualquer momento. Talvez amanhã nós teremos a informação que o Neuro chegará aí no Global. Outra coisa que nós temos também é o dividir. Não esqueça de dividir. E também campeonato de cavaleiros, né? Eu vou gravar alguns videozinhos que vão sair essa semana. Vou soltar vídeo de PVP amanhã. Talvez quinta e sexta, não sei. Vamos ver como é que vai ser meus vídeos de PVP aqui, que aqui não tem banimento, né? Então só pra alertar vocês hoje, já tá garantido aí o seu lembrete. Que o da noite vai ser o Nemplay Responde. Mas amanhã talvez seja vídeo de PVP aí do campeonato de cavaleiros. Né? Testando comps e combos aí com vocês, ficam me sugerindo. Agora, vamos falar um pouquinho das nossas visualizações do chinês, que eu achei bem interessante. Eu não vou ler tudo, porque muita coisa aqui não vai servir pra muita coisa pra gente. Mas e algumas coisas eu não entendi também. Se eu lembrar, eu vou deixar aí no comentário fixado. Se eu esquecer, tem aqui o print na tela pra vocês. Só tirar um print. Então aqui, notícia 1. O novo S divino, né? O Capricórnio, o Senhor e Divino, estará nos duelos sagrados, né? Otimização do sistema de roupas sagradas. Adicionados para locks, para abrir a caixa de material de roupas sagradas. Vai ter alguma coisa de atualização aqui na aba de fortalecer. Talvez aqui possa... Ah, abra 10 baús, por exemplo. Nossa, adoraria. E no abrir isso aqui, quando eu quero abrir, é tenso, né? Teve um vídeo aí que eu tive que abrir mais de 200 aqui comum. Pode ser aqui, mas pode ser alguma coisa aqui. Mas eu acho que é para abrir em lote. Então deve ser uma otimização aqui. Vocês estão ligados? Chegando, eu trago aí pra vocês, pra gente hypar, né? Então é importante. Adicione um rastro rápido de uma chave à interface de... Ah, isso aqui eu não entendi. Eu não sei o que é esse. É coisa sagrada. Pokédex, tesouro. Coleção de tesouro. Não sei se seria alguma coisa aqui do pavilhão de tesouros que eles vão querer atualizar, né? Adicionar um rastro rápido. Ah, eu lembro que eles queriam que... Eu até reclamo que fica assim, ó. Talvez pode ter alguma setinha e já passa tipo 10, 10, saca? Então eu estou otimizando aí o layout muito bom. Função inferior. Renovar. O que é isso? Ó, aparelho elétrico. 4. Novos lutadores foram adicionados à seleção do Fire Clock e complexão de auto-construído. Eu acho que deve ser o torneio de fogo, né? E... Esse daqui, ó. Fire Clock... Aqui, ó. Torneio relógio de fogo. Porque tem um fogo, não sei o que é clock. Mas eu acho que deve ser isso se eu estiver errado. É relógio, roda, né? Pode ser relógio também. Então eu acho que vai ser adicionado novos personagens aqui. Lembrando que no chinês já tem quase todo mundo. Tem Tanatos, tem Shun Sapuri. Né? Então lá tem quase todo mundo. Então seria isso. Acho que até Sasha tem lá, se não me engano. Ou não, né? Ou então eles vão colocar os personagens recentes desse ano. Mas todos do ano passado eu acho que já tem, tá? 5. Consumo de energia especial da habilidade... Death Gold, Tanatos foi otimizado. Aqui... Eu não entendi o consumo de energia especial de habilidade. Talvez o Tanatos será atualizado, né? É... Death Gold é... Death Gold é Deus. Deixa eu só ler aqui qual que são as habilidades do Tanatos. Poder final. Vislumbre da morte. Destino a terrorizante. Eu acho que é isso aqui, ó. Vislumbre da morte porque tem Death aqui, né? Aqui é Deus da morte e aqui tá como vislumbre. É... Tanatos foi otimizado. Então será que nós teremos alguma coisa nova aqui do Tanatos? Temos a Ira aqui também, né? Talvez pode ter alguma coisa aí com a Ira. Porque o consumo de energia pode ser o consumo de Ira. Não tenho certeza. Então o Tanatos vai ser balanceado. Quando chegar, né? Na quarta-feira e tal, eu trago um vídeo aí mostrando pra vocês essa atualização. Ou até mesmo amanhã, se seis da tarde, se eu tiver condição de fazer vídeo. Não sei. Amanhã não sei como vai estar amanhã o dia à noite. Mas seria isso. Qualquer coisa eu trago aí pra vocês todas essas atualizações. Só porque atualiza terça-noite, mas eles atualizam às vezes de madrugada. Então eu não consigo trazer tudo, né? Mas vamos ver. Notícias de atividades emocionantes. Então, em 25 de agosto, teremos SS, Fighter. Acho que aqui é o Summons da Lista de Desejo. E você pega um S que você não tem, mas aqui tá SS. Ou então você pode escolher um SS. Eu não sei, mas isso aí é o banner da semana deles, tá? E aqui vai ser um evento Peixuin. Em 25 de agosto, oração de recarnação. Pequeno universo personalizado. Aqui é Cosmo, né? Criação de Cosmo, que eu tenho sobre atributos. E aqui, sobre atributos personalizados, nada. No dia 26 de agosto, será lançado o evento de retorno da Primavera, das Montanhas e Marés. Paxi pra ganhar skin da Rainha do Submundo, Atena, Pandora e da Noite. Aqui é outro evento de skins, né? Pra quem não pegou, no chinês. Eu, obviamente, não devo pegar. Em 26 de agosto, o novo evento de classificação da temporada chegará. Fragmentos de habilidade, diamantes. Essa é uma das recompensas que você poderá ter, né? Fragmentos de habilidade. E será lançado o evento do Atlético Galáxia. Sei lá. Participe da competição e você poderá obter recompensas ricas como diamante. É outro evento. Mas os destaques aqui vai ser mudança do layout. E vamos ver se a Thanatos será atualizado aí ou não, né? Que Thanatos caiu bastante no Metas. Vocês viram aí minha tier list. Ele não está entre os top 3 na minha avaliação. Vou deixar o meu vídeo aí da tier list. Pra quem quiser ver, dá uma colada aí junto com o vídeo também do contra, beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Comentem aí o que vocês acharam aí dessas notas de atualização dos chineses. Se vocês hyparam ou não hyparam. Eu curti, pra falar a verdade, né? Só quero ver agora se tudo que eu entendi é realmente... Está coerente com o meu entendimento. E, obviamente, se vocês entenderam e interpretaram de alguma coisa diferente essas notas de atualização. Comenta aí embaixo pra eu não ficar boiando até o vídeo, beleza? Então é isso. Bom início de semana pra todos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri